Fala galera! Tchúdio, bem com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal. E galera, novamente aqui ó, do lado do meu Lecheva, o Kaoa Shelly. Hoje galera, vou estar fazendo aqui a manutenção e a troca do disco e da partilha de freio do carro, tá? Manutenção, vou fazer eu mesmo aqui em casa, o carro no mesmo lugar aqui, eu fiz as outras. Do outro vídeo que eu postei, eu mostrei aqui trocando os parafusos prisioneiros, né? Gostei demais porque tem uns carros que tem que retirar o cubo de roda para sacar os parafusos. E geralmente quando retira, danifica o avalamento. E nesse aqui, não precisou retirar do carro, tá? Foi muito simples a manutenção dele. E agora, no vídeo de hoje, vou fazer a troca aqui do disco e da partilha de freio, galera. Mostrar para vocês aqui agora. Se estiver gostando do conteúdo, já deixa aquele like, deixe seus comentários. Compartilha o vídeo para quem vocês conheçam que tem um carrinho deste, né? Ativa o sininho para não perder notificação do próximo vídeo. E bora que bora. E mais importante, galera, like e se inscreva no canal. Aí galera, o primeiro passo, como sempre, é retirar a roda. Estou usando aqui o meu macaco, o próprio carro. Se você tiver algo melhor, pode usar. Aqui, depois, o próximo passo aqui, galera, é folgar esse primeiro parafuso aqui, ó. De baixo. Retira ele por completo. O passo aí que vocês já viram no vídeo passado. Para quem está acompanhando o canal. É com a ajuda de uma chave de fenda. Joga o burrinho de freio para lá, ó. Joga para ter espaço para trabalhar. Aí levantou a pinça aqui, ó. Pronto, já liberou o disco, ó. O disco já está liberado. Ele não tem nenhum parafuso que prende o disco ao cubo. Ele é pela conta aqui mesmo. Agora é só retirar o disco aqui e encaixar outro local. O disco é muito fácil aqui de trocar. O meu está bem danificado. Está muito riscado, né? Até que a folga que ele tinha, com o nosso parafuso aqui, ele parou. Encaixou certinho. A folguinha resolveu a folga. Está vendo? O disco ficou bem encaixado aqui. Está aqui, ó. Eu não mostrei também fazendo a compra. Mas já chegou aqui. Chegou hoje. E olha o disco, galera. Novaço. Ó. O material top aqui, ó. Está aqui, ó. Esse aqui é um disco resfriado. Ele é um modelo bem diferente aqui do meu. Espero que encaixe. Legal. Segundo o fabricante, a peça é o mesmo número da minha aqui. Como que estou comprando tudo pela internet, né? E aqui tem o nome da empresa que eu comprei. Ele tem um bilhete aqui que depois eu vou ler. Né? Dá um fazer um merchandising aqui para ele lá. Japão. Autospeças. Tem até o cima dos carros aqui que ele trabalha com peça. Esse é o site. Mas eu comprei pelo Mercado Livre. E aqui está a partir de freio. Deixa eu ver se veio a correta. Veio a correta. A partir de freio do meu carro. Apesar que tem uns dois pininhos aqui que eu não reconheço na outra ali, não. Mas a partir do freio do meu carro é de pinça. Está aqui, ó. De trava. Então, por enquanto, está certo. Olha para você ver a diferença, galera. Dela para dar novo para as que já está no carro. Ao abrir aqui, ó. Está vendo? Tem um pouquinho de carne, mas não se compara com isso, né, galera? Então, vamos lá. Fazendo atenção aqui do Sherry Face. O Lechebinha. Eu mesmo. Até com a mão só aqui, ó. Eu vou conseguir retirar o disco, ó. Está vendo? Com a mão só. Como é super fácil. Agora, com a mão só, eu não vou conseguir colocar o outro, né? Porque ele é pesado. Então, vou utilizar as duas mãos. Vou dar um pauso aqui. Vou colocar e mostrar para vocês. E o próximo passo é a troca da partilha. Que é super simples. Como é presilha, galera, ó. É só usar uma chave aqui de fenda aqui, ó. Jogar a presilha para fora. Está dando continuidade aqui no vídeo, ó. Aí, depois que desprendeu a presilha aqui, ó. Ele soltou. Está vendo? A partilha já está até quebrada aqui na ponta. Está na hora mesmo de fazer a troca aí, ó. Toda riscada. E o próximo passo, ó. É encaixar. Ele aqui, ó. Da mesma coisa, a presilha vai encaixar aqui por cima. E pode assuntar que aqui ele tem uma rebarba, ó. Ele vai encaixar direitinho aqui no buraco, ó. Nesse buraquinho aqui fixando a partilha aqui. E está feita a troca, beleza? Vou posicionar aqui e volto a gravar. Porque eu esqueci o tripé. E não tem como eu segurar e fazer ao mesmo tempo. Espera aí, galera. Aí, galera, ó. Mais um serviço concluído aqui, ó. O disco de freio. E também a pinça do freio trocado. Super fácil. Viu o vídeo completo. Agora é só colocar a roda. Fechar e acabou. E repetir o mesmo procedimento do outro lado, né. Eu estou trabalhando aqui o lado esquerdo. E agora tem que fazer o lado direito. Não vou gravar. Que é a mesma coisa. Fazer, não dá para fazer todas as quatro rodas. Então, vou ficando por aqui. Quem gostou, ó. Deixa like. Se inscreva no canal. Muitos comentários. Compartilhe o vídeo. Eu espero vocês no próximo vídeo. Fui! 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 Tchau, tchau.